Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos confeccionar este lindo suplá, é o suplá Encanto. Este suplá pessoal é criação da artesã de Lene Mendes, que carinhosamente me deu todas as dicas para que eu pudesse trazer o passo a passo aqui para vocês. Então eu quero deixar o meu abraço carinhoso para minha amiga e artesã de Lene Mendes. Vou deixar também, logo abaixo na descrição do vídeo, o link das redes sociais dela, para vocês entrarem em contato, conhecer seus belos trabalhos. Aqui o nosso suplá, ele ficou medindo 43 cm de diâmetros, medindo de uma folha a outra, tá? E somente essa base aqui dele ficou medindo 27 cm. Os materiais que nós vamos precisar para este suplá, eu usei no meu o Barroco Maxcolor Fio 6, este amarelo maravilhoso e o código está passando aqui na telinha para vocês. Eu usei também o Barroco Maxcolor Fio 6, este branco, o código também está constando aqui na telinha para vocês. E pessoal, para confeccionar um suplá, você vai precisar de 200 gramas e sobra um pouco. Este novelo aqui é de 400 gramas, então você consegue fazer três suplá desse aqui e sobra um pouco, tá? E do branco de 400 gramas, só para as pétalas, então sobra bastante, dá esse de 400 gramas suficiente. Nós vamos precisar também de uma tesourinha para os arremates, e eu usei aqui na minha peça a agulha 3,5 mm. E essa argola aqui que eu coloquei no meu guardanapo, é uma argola de acrílico, a qual eu vim encapando normalmente, conforme nós fazemos aqueles trabalhos para caixa acoplada, porta papel higiênico. Então, é uma argola de acrílico simples, que você encontra em lojas de armarinho, e essa daqui ela tem 5 cm. Então, eu prendi o fio aqui e vim encapando, para poder passar aqui o meu guardanapinho. Achei que ficou bem legal essa ideia, e eu espero que vocês gostem também. Bem fácil e prático. Quero lembrar vocês também que todos esses materiais que eu utilizo em minhas videoaulas, vocês encontram no site do Armarinho São José, a loja virtual que tem tudo para o seu artesanato. Um site de total confiança, onde você compra seu material na tranquilidade de sua casa, e recebe com total segurança. Quero trazer mais uma dica pra vocês, que a artesã de Lene Mendes fez as pétalas dela aqui, com o charme duplo. Ela trabalhou com dois fios, você tira um fiozinho aqui na parte de dentro, e um fiozinho na parte de fora, e trabalha com dois fios. Você tem a opção também de usar o duna, fica bacana também o seu trabalho, então, fica a seu critério. Eu fiz pequenas modificações somente na hora de executar as pétalas. A artesã foi fazendo cada pétala e arrematando o fio. Eu preferi seguir sem cortar o fio, que vocês vão ver aí no decorrer da videoaula. Eu trago também a dica pra quem quer fazer um centro de mesa, é só trabalhar repetidamente as carreiras aqui. E aí, você vai fazer o seu trabalho maior, e tendo aí um belo centro de mesa. Bom, agora que você já tem todas as medidas, todas as dicas e a lista de materiais, vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui o meu trabalho com o círculo mágico, mas se você ter dificuldade em estar fazendo círculo mágico, pode fazer seis correntinhas, fechar com ponto baixíssimo, e dar segmento aí no passo a passo, tá joia? O círculo mágico eu faço desta forma, busco lá o meu fio, e vou fazer aqui, ó, o meu primeiro pontinho baixo. Feito o meu primeiro ponto baixo, eu faço mais duas correntinhas, dando a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui dentro do meu círculo, eu vou ainda trabalhar mais quinze pontos altos. Totalizando dezesseis, contando com as três correntinhas iniciais. Então, aqui, ó, contando com as três correntinhas, eu já tenho um, dois, três, quatro pontos altos, tá? Concluindo aqui, então, dezesseis pontos altos dentro do meu círculo, contando com as três correntinhas iniciais. Vou dar uma alongadinha pra não escapar, e vou fechar aqui o meu círculo mágico. Aí, você procura deixar bem fechadinho, tá? Porque é um suplá, então, fica bem bacana, assim, bem fechadinho. Retome aqui o seu trabalho, e vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas três correntinhas iniciais. Bem aqui no pezinho, ó. Ponto baixíssimo, certo? Ficamos desta forma. A nossa segunda carreira, nós vamos já subir uma, duas, três correntinhas à altura do nosso primeiro ponto alto. Nós vamos trabalhar mais um ponto alto, pessoal, olha, nesse mesmo pontinho, aonde eu subi as três correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar dois pontos altos sobre cada ponto de base, porém, nós vamos pegar somente na argolinha de trás. Pra estar deixando aqui livre a argolinha da frente e criando uma nervurinha que fica bem bacana esse efeito no nosso trabalho. Então, vamos lá. Nós temos aqui no nosso ponto alto a argolinha de trás e a argolinha da frente. A de trás e a da frente. Eu vou vir aqui no meu próximo ponto, pegar somente na argolinha de trás, olha. Eu não pego desta forma nas duas argolinhas. Eu deixo livre a da frente, pegando somente na de trás. E assim, eu vou trabalhando dois pontos altos sobre cada ponto, porém, pegando só na argolinha de trás. Vem aqui no próximo ponto, somente na argolinha de trás, dois pontos altos. Um, dois, sobre o mesmo ponto. Venho no próximo, somente na argolinha de trás, dois pontos altos também. E assim, nós vamos trabalhando por toda a volta. Nós vamos ficar aqui no total de 32 pontos altos, pegando somente na argolinha de trás, dois pontos altos sobre o mesmo ponto. Bom, aqui eu estou concluindo meus últimos pontos. Dois, sempre, tá, pessoal? Sobre o mesmo ponto de base. E pegando na argolinha de trás, ficando com essa nervurinha aqui, que dá um efeito bem bacana aqui na nossa peça. Concluí toda a minha carreira, 32 pontos altos. Eu venho aqui na terceira correntinha, lá onde eu iniciei, e pego na terceira correntinha. Eu vou procurar pegar, ó, somente nessa alcinha, pra continuar esse efeito aqui por toda a minha carreira, olha. Ponto baixíssimo, certo? Ficando desta forma aqui. A nossa terceira carreira, vamos subir três correntinhas. A base do nosso suplá é bem simples e fácil, tá bom? É um passo a passo que a gente usa em bastante modelo aí de tapete, até mesmo de suplá. Então, na nossa terceira carreira, nós vamos trabalhar aqui, ó. No mesmo lugar onde subimos as três correntinhas, mais um ponto alto. Ficando com dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No ponto alto seguinte, também, sempre pegando somente na argolinha de trás, eu trabalho um ponto alto apenas. Então, agora, nesta carreira, eu vou trabalhar dois juntos e um sozinho. Dois juntos e um sozinho. Então, eu venho no próximo ponto e faço dois juntos. Um, dois, no mesmo ponto de base. E no próximo, eu faço apenas um. No próximo, dois juntos. Lembrando sempre de estar pegando na argolinha de trás pra gente ficar com esse efeito. Então, trabalho por toda a carreira, dois juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. Eu vou concluir a minha carreira e eu já volto aqui finalizando junto com vocês. Bom, aqui eu estou finalizando a minha carreira. Agora, aqui eu estou trabalhando dois juntos sobre o mesmo ponto. E aqui, sobre o último, um ponto alto. Fiquei no total de 48 pontos altos aqui na minha terceira carreira. Venho aqui na terceira correntinha, onde nós iniciamos. Procuro pegar somente essa argolinha aqui de trás também. Ponto baixíssimo, certo? Agora, pessoal, é só repetição, tá? Toda vez que você finalizar uma carreira, você vai subir três correntinhas e vai trabalhar mais um ponto alto sobre o mesmo ponto de base. Olha, ficando já com dois pontos altos juntos. E você vai seguir aquela regrinha. Se aqui você trabalhou dois juntos e um sozinho, nesta você vai trabalhar dois juntos e dois sozinhos. Então, vem no próximo ponto, pegando só na alcinha de trás, um ponto alto. Vem no próximo, pegando só na alcinha de trás, um ponto alto. Então, aqui eu já estou com dois juntos e dois sozinhos. Agora, dois juntos no próximo ponto, dois sobre o mesmo ponto. E agora, dois sozinhos. Um sobre cada ponto. Certo? Então, será essa a nossa repetição. É bem simples. Nós vamos trabalhar até que nós tenhamos aqui dois juntos e seis sozinhos. Aqui, nós trabalhamos dezesseis pontos altos. Na segunda carreira, dois juntos sobre cada, ficando com trinta e dois pontos altos. Na terceira carreira, trabalhamos dois juntos e um sozinho. Dois juntos e um sozinho, ficando com quarenta e oito pontos altos. E agora, a nossa quarta carreira, nós vamos trabalhar dois juntos, dois sozinhos. Dois juntos, dois sozinhos. Na próxima carreira, dois juntos, três sozinhos. Dois juntos, três sozinhos. E assim por diante. Na próxima, dois juntos, quatro sozinhos. Então, você vai trabalhando dessa mesma forma até que você esteja na carreira de dois juntos e seis sozinhos. Será a nossa oitava carreira. Aí, eu vou concluir toda essa parte aqui do meu suplá e volto mostrando como que ficou e trazendo mais dicas para vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou concluindo a minha carreira de último ponto. Onde eu vim trabalhando nessa última carreira, dois pontos altos juntos e seis sozinhos, tá? Nós ficamos desta forma aqui. Estamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Então, nós tínhamos parados aqui na videoaula, ó, nesta carreira aqui. Uma, duas, três, quatro. Dois juntos, dois sozinhos. Dois juntos, dois sozinhos, certo? Aí, depois eu trabalhei dois juntos, três sozinhos. Dois juntos, três sozinhos. Na próxima, eu trabalhei dois juntos, quatro sozinhos. Na próxima, eu trabalhei dois juntos e cinco pontos altos sozinhos. Dois juntos, cinco sozinhos. E nesta aqui que eu acabei de finalizar, eu vim trabalhando sempre dois juntos. Dois sobre o mesmo ponto. E um, dois, três, quatro, cinco, seis sozinhos, certo? Finalizei e ficamos com oito carreiras. Caso você queira fazer aí um centro de mesa nesse mesmo modelo, é só você dar continuidade. Então, na próxima carreira, agora, você faça dois juntos, sete sozinhos. Na próxima, dois juntos, oito sozinhos. E assim, você vai seguindo, tá? Aí, você tem aí um belo centro de mesa também, fica bem bacana. Agora, a nossa próxima carreira aqui no nosso suplá, finalizei com ponto baixíssimo. Eu vou subir duas correntinhas à altura do meu primeiro ponto baixo. Sem laçar o fio, eu venho aqui, ó, no mesmo ponto, tá? Onde eu subi as duas correntinhas e faço mais um ponto baixo. Ficando com dois pontos baixos sobre o mesmo ponto. Venho no ponto baixo seguinte, no ponto alto seguinte, aliás, desculpa. E vou trabalhar um ponto baixo, no seguinte, um ponto baixo, já estou com dois. No seguinte, três. No seguinte, o quarto. Aqui, o quinto. O sexto. E o sétimo. Ou seja, agora, nessa carreira, eu vou trabalhar dois juntos e sete sozinhos. Porém, serão carreira de ponto baixo. Então, eu já trabalhei dois juntos e sete sozinhos, eu venho no próximo. Uma dica bem legal, pessoal, é que nossos aumentos, eles seguem, ó, um sobre o outro. Aqui, eu tenho dois juntos na mesma direção, dois juntos na carreira anterior. Na mesma direção, dois juntos, tá vendo? Agora, eu vou fazer aqui dois pontos baixos juntos. E reparem, na carreira anterior, ó, é onde eu tenho dois juntos aqui, tá? Então, os nossos aumentos seguem um sobre o outro. Pra vocês não se perderem. Então, eu venho aqui no meu próximo ponto e trabalho dois pontos baixos sobre o mesmo ponto. Desta forma. Dois pontos baixos juntos. E sigo trabalhando. Venho no próximo ponto, um ponto baixo, até que complete sete. No próximo, o segundo. Aqui, o terceiro. O quarto. Sempre pegando somente na argolinha de trás também. O quinto. O sexto. E o sétimo ponto baixo. Certo? Cheguei aqui no meu próximo ponto, eu vou trabalhar dois pontos baixos juntos. E reparem, ó, já é o nosso próximo aumento, onde nós temos dois juntos. Então, você vem aqui sobre o próximo. Dois pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. E novamente, sete pontos altos baixos, aliás, sozinhos. Um. Dois. Três. Três. Sempre pegando na alcinha de trás. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Próximo ponto, já é meu próximo aumento também. Venho aqui no próximo, dois pontos baixos juntos. E assim, eu vou trabalhando por toda a minha volta. Dois pontos baixos juntos e sete sozinhos. Bom, pessoal, aqui eu estou concluindo meus últimos pontos baixos, tá? Dois pontos baixos juntos e sete sozinhos. Finalizei aqui meu último. Eu venho aqui onde eu fiz aquelas duas correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto baixo, olha. Finalizo aqui com ponto baixíssimo, pegando somente em uma alcinha. Ponto baixíssimo. A nossa próxima carreira agora, ó, repare que essa anterior nós fizemos toda em pontinhos baixos. Pra que esta alcinha e esta aqui fica livre pra gente fazer aqueles babadinhos, tá bom? Bom, finalizei, agora eu vou subir novamente duas correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto baixo, novamente. Aí, eu venho, pessoal, agora eu não vou fazer aumento, tá? Eu vou trabalhar normalmente, sem trabalhar dois pontos altos juntos. Eu venho no ponto baixo seguinte, pegando somente na alcinha de trás ainda, e faço o meu segundo ponto baixo. Porque as duas correntinhas já contam como o primeiro. Venho no seguinte, faço meu terceiro ponto baixo. No seguinte, o quarto. No seguinte, aqui, o quinto ponto baixo. No seguinte, o sexto. E aqui, no seguinte, meu sétimo ponto baixo. Então, eu vou trabalhar grupinhos de sete pontos baixos, que vai dividir uma pétala da outra. Porém, agora, no meu próximo ponto baixo, eu faço um ponto baixo pegando sobre as duas cordinhas. Não faço aqui pegando somente sobre uma. Eu tenho sete pontos baixos, eu venho no seguinte pegando nas duas cordinhas. E faço meu oitavo ponto baixo. Certo? Pegando nas duas. Vou subir aqui dez correntinhas. Uma, duas, três. Não trabalhe muito apertado essas correntinhas, tá? Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Eu vou descer agora fazendo pontos baixíssimos por essas correntinhas. E eu vou pular esta última, ou seja, a décima. Porque se eu já entrar aqui e fazer um ponto baixíssimo, não dá certo, porque eu vou puxar meu fio de volta. Então, eu venho aqui, ó, na nona correntinha, tá? Olha. Pegando somente nesta alcinha de cima. E vou fazer um ponto baixíssimo. Puxo. E puxo. Por dentro da minha laçadinha. Certo? Venho na correntinha seguinte, pegando só na alcinha de cima, puxo e puxo. Ponto baixíssimo. Eu vou descer fazendo pontos baixíssimos em cada uma agora. Mais um baixíssimo aqui, já é meu terceiro ponto baixíssimo. Na próxima argolinha, o quarto. Na próxima, o quinto. Na próxima, o sexto. Nenhuma vai ser pulada. Aí, você procura pegar sempre nessa alcinha de cima, tá? Olha, peguei aqui. Aí, venho na próxima, meu sétimo ponto baixíssimo. Aqui, o oitavo. Na próxima, o nono. Agora, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Porém, eu vou pegar nessas duas cordinhas do ponto baixo. Tá vendo? Ó, eu vim trabalhando até a última. E estou com nove pontos baixíssimos. Aí, só me restou essas duas cordinhas. Eu entro com a agulha aqui, ó, pelas duas. Busco meu fio, puxo e puxo. Meu décimo ponto baixíssimo. Então, fica assim, ó. Bem certinho. Pra gente vir trabalhando a nossa pétala daqui a pouquinho. Agora, pessoal, pra passar pra cá. Eu já venho no ponto alto seguinte, ó. Ponto baixo, aliás, desculpa. Este é o meu ponto alto. O qual eu peguei nas duas cordinhas. E este aqui do lado é o meu próximo ponto baixo. Eu venho nele, pegando somente na argolinha de trás. Ó, um ponto baixo. E vou iniciar meu grupinho de sete pontos baixos. Um, venho no seguinte, pegando na alcinha de trás. O segundo. Aqui, o terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. E o sétimo. Sempre na alcinha de trás. Mais um grupinho de sete pontos baixos. Tá? Agora, pra me dar seguimento a esse mesmo trabalhado aqui da minha pétala. Eu venho no seguinte, pra me fazer o oitavo. Eu já pego nas duas alcinhas. O oitavo ponto baixo. Certo? E repito novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Pulo esta última, venho na antepenúltima, ó. Na nona correntinha, ponto baixíssimo. E desço fazendo ponto baixíssimo sobre cada uma delas até lá o finalzinho. Concluindo aqui, meu último ponto baixíssimo. Aliás, o penúltimo. Porque o último eu vou fazer sobre essas duas alcinhas, ó, do ponto baixo. Meu décimo ponto baixíssimo. Puxo e passo por dentro da laçadinha. Ficando desta forma, já repetimos pela segunda vez. Aí, agora, eu vou iniciar tudo novamente, meus sete pontos baixos. Já venho no ponto baixo seguinte, tá, pessoal? Observem bem. Aqui foi onde eu fiz meu oitavo ponto baixo, que eu peguei nas duas cordinhas. E este aqui é o meu seguinte ponto, ó, pra ser trabalhado. Eu já venho na alcinha de trás. Meu primeiro ponto baixo. E trabalho meu grupinho de sete pontos baixos. Dois. Três. Um sobre cada ponto e pegando na alcinha de trás. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Certo? No próximo, eu faço meu oitavo ponto baixo, pegando sobre as duas cordinhas e subo as dez correntinhas. E assim, eu vou trabalhando com essa repetição. Por toda a volta aqui do meu suplá, eu vou adiantar o meu e eu já volto aqui finalizando junto com vocês. Bom, pessoal, aqui o que eu vim mostrar pra vocês, olha, que eu já dei a volta. Estou fazendo aqui minha última base da minha pétala. Aqui, ó, eu estou no total de dezessete pétalas. Fez aqui meus sete pontos baixos. Agora, eu vou fazer o oitavo, que é pegando sobre as duas cordinhas. Olha, é um anterior aonde nós iniciamos. Nós iniciamos aqui e eu tenho este último aqui, ó. Meu oitavo ponto baixo, pegando as duas cordinhas e aqui os sete pontos baixos. E vou fazer minha última base, minhas dez correntinhas. Bom, concluí aqui, então, minha última pétala. Nós ficamos, pessoal, ó, com dezoito pétalas no total. Caso você preferiu fazer maior pra fazer um centro de mesa, com certeza você vai ficar com mais pétala. Então, você tem que adaptar aqui os pontos pra bater certinho. Caso você fez maior e não bata certinho, você faça adaptações, tá? Trabalhe pontos juntos pra bater certinho aqui. Agora, aqui, finalizei meu último ponto baixíssimo. Eu venho nas minhas duas cordinhas lá onde nós iniciamos, olha, pegando aqui por trás. Na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou cortar o meu fio. Porque agora nós vamos entrar com o fio branco. E pra você que iniciou com o círculo mágico, não se esqueça de fazer o arremate aqui, tá, pessoal? Pra ficar bem firminho, ó, aquela sobrinha lá do início. Pega um fiozinho aqui na parte de trás, eu puxo o fio e passo por dentro dessa laçadinha aqui, ó. Dando firmeza ao meu círculo mágico. Aperto e escondo aqui o excesso. Bom, pessoal, agora nós vamos iniciar aqui nossas pétalas. E aqui é onde nós temos nossos sete pontos baixos. A partir do primeiro aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Lembra que a gente fez essa base entre uma pétala e outra? Nós vamos contar um, dois, três, quatro. No quarto ponto, pegando somente na alcinha da frente, olha, eu vou prender o meu fio branco. Eu vou dar um nozinho aqui e depois eu faço o meu arremate, deixando o fiozinho lá pra trás. Vou entrar aqui novamente, ó, no mesmo fiozinho, buscar o meu fio. Eu vou subir aqui duas correntinhas, a altura do meu primeiro ponto baixo. Venho no ponto seguinte, pegando somente na alcinha da frente, um ponto baixo. Já estou com dois pontos baixos. Venho no seguinte, meu terceiro ponto. E aqui no próximo, já aqui bem no pezinho da onde nós vamos fazer a nossa pétala, eu faço um ponto baixíssimo. Olha, puxo e puxo. Pra ficar bem rente aqui, ó, não ficar aquele buraco entre a minha pétala, certo? Então, eu fiquei com três pontos baixos e um ponto baixíssimo. Esses demais aqui, pra formar cinco pontos baixos, nós vamos terminar depois, quando a gente der toda a volta, tá? Agora, aqui, iniciando já a minha pétala, nós temos aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Nesse pendão, vamos dizer assim, essas duas alcinhas que faz parte daquele primeiro ponto baixo que fizemos. Lembra, no oitavo, que nós pegamos as duas cordinhas e subimos dez correntinhas. Então, vamos contar a partir dessa alcinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui a nossa décima correntinha, tá? Nós vamos trabalhar sobre todos esses cordões. Depois, nós vamos descer trabalhando deste lado. Porém, nós vamos deixar esta parte aqui, ó, livre. É bem no meio, tá vendo? Nós temos três partes. Essas alcinhas, esta aqui do meio e esta aqui da outra ponta. Então, nós vamos depois descer trabalhando por essas alcinhas deste lado. Esta aqui do meio vai ficar visível. Então, vamos lá. Então, pegando aqui, ó, nós vamos trabalhar primeiro, já nessa primeira alcinha aqui, um meio ponto alto. Então, eu lacei o meu fio, eu pego somente nesta cordinha, ó, e faço meio ponto alto. Meio ponto alto, puxei, laço o fio, passo por todo mundo junto. Meio ponto alto. Vou laçar o meu fio, vim na próxima argolinha já, ó, na seguinte, um ponto alto. Puxo dois e mais dois. Aqui, na próxima argolinha, meu segundo ponto alto. Meu terceiro ponto alto na próxima. Meu quarto ponto alto. Na próxima, o quinto ponto alto. Caso você ache que a agulha tá muito grossa pra você entrar aqui nessas argolinhas, aí você pega uma agulha de numeração menor, tá? Aqui, meu próximo ponto. Aqui, nós já trabalhamos, então, um meio ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Agora, eu tenho mais uma, duas, e aqui a pontinha, que é a décima. Nessas duas, eu vou trabalhar aqui, ó, um meio ponto alto. Puxei, laço o fio, passo por todo mundo junto. Mais um meio ponto alto na próxima alcinha. Meio ponto alto. Agora, nesta alcinha aqui, que é na minha décima correntinha, repare que eu tenho uma deste lado e uma aqui, tá? Eu venho aqui, ó, e faço dois pontos baixos, tá vendo? Uma, um, aliás, dois, na mesma alcinha. Passo pra alcinha pro lado de cá, já descendo. Pego somente uma alcinha e faço dois pontos baixos também. Um, dois, sobre a mesma alcinha. Certo, pessoal? Estamos desta forma, porque a nossa pétala, ela fica meio arredondada, ela não fica bicuda, tá bom? Então, aqui, recapitulando, ó, eu trabalhei meio ponto alto. E um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Dois meio ponto alto. Aqui na pontinha, dois pontos baixos. E na outra pontinha, dois pontos baixos, sobre a mesma alcinha. Agora, eu vou descer, trabalhando a mesma quantidade de ponto que eu trabalhei. Vai ficar um rente ao outro, ó. Então, aqui, eu trabalhei dois meio pontos altos. Então, eu venho aqui nessa alcinha, já na parte, descendo, pegando essa alcinha de trás, tá? Porque esta aqui, ó, ela vai ficar rente aparecendo aqui no meio da nossa pétala. Então, eu vou pegar essa alcinha aqui de trás, tá vendo? E vou fazer o meu meio ponto alto, ficando rente ao outro lado do outro lado. Venho na próxima, faço meio ponto alto também, ficando bem rente ao outro. E agora, eu vou trabalhar seis pontos altos, ficando igual aqui do outro lado. Um sobre cada argolinha. Laçando aqui o fio, venho na próxima alcinha, olha. Reparem que está ficando somente uma aqui visível. Venho aqui nesta, um ponto alto. Na próxima, meu segundo ponto alto. Eu preciso de seis pra ficar igual ali do outro lado. Aqui, meu terceiro ponto. Aqui, meu quarto ponto alto. Na próxima, meu quinto ponto alto. Na próxima, meu sexto ponto alto. Então, aqui, ó, me sobrou aquela alcinha que faz parte do meu ponto baixo também. Que era duas alcinhas. Lembra? Aqui, eu fiz um meio ponto alto deste lado. E nesta aqui, agora, eu vou fazer meio ponto alto também, olha. Entrei, busquei o fio, passei pelas três cordinhas. Meio ponto alto. Então, a primeira carreirinha da nossa pétala fica desta forma aqui. Agora, eu venho aqui onde eu tenho meus sete pontos baixos. Sobre o primeiro, pegando somente na alcinha da frente, eu faço um ponto baixíssimo. Puxei, puxei. Nos demais, pegando somente na alcinha da frente, eu faço um ponto baixo. Vai dar cinco pontos baixos. Dois, três, um sobre cada alcinha. Quatro. E aqui, o quinto. Aí, me sobrou um pontinho baixo. Porque aqui é sete que nós temos. No primeiro, eu fiz um ponto baixíssimo. E mais um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Então, deu um total de seis. Sobra um aqui, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Olha, pegando na cordinha da frente, busco o fio baixíssimo. E já cheguei aqui, ó, na minha próxima base. Aonde eu vou começar a construir a minha próxima pétala. O mesmo procedimento que fizemos nesta aqui. Então, vamos lá. Eu vou laçar o fio. Eu já venho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, pra ficar bem certinho. Aonde eu tenho as duas cordinhas do meu pontinho baixo. Lembra que a gente fez o nosso oitavo ponto baixo? Duas cordinhas. E aqui, as minhas cordinhas, tá? Da base da minha flor. Então, eu tenho uma alcinha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui a décima. Então, nós vamos trabalhar da mesma forma que trabalhamos ali do outro lado, na outra pétala. Laço o fio, venho já na primeira cordinha aqui embaixo. E faço um meio ponto alto. Busco a cordinha. Busco o fio, passo pelas três cordinhas. Venho na próxima alcinha, um ponto alto. Vou trabalhar seis pontos altos. Na próxima cordinha, o segundo. Aqui o terceiro. Aqui o quarto. O quinto. Um sobre cada alcinha. E aqui o sexto. No próximo, na próxima cordinha, eu venho e faço um meio ponto alto. Busquei o fio, passo pelas três cordinhas. Meio ponto alto. Laça, vem na próxima. Mais um meio ponto alto. Laço o fio, passa por todo mundo junto. Me sobrou aqui a pontinha, onde eu tenho uma alcinha deste lado e uma deste lado. Eu venho nesta aqui deste lado. Faço dois pontos baixos. Um e dois. Sem correntinhas, sem nada, eu venho pra próxima alcinha, já deste lado, descendo. E faço dois pontos baixos. Um ponto baixo e mais um ponto baixo sobre a mesma alcinha. Certo? Fizemos um lado da nossa pétala. Agora, nós vamos descer em todas essas alcinhas, trabalhando o mesmo procedimento que trabalhamos deste lado. Já aqui na primeira, eu vou fazer um meio ponto alto. Busco o fio, passa por todo mundo junto. Na próxima, também, um meio ponto alto. Busco o fio, passa por todo mundo junto. E agora, nas demais, eu vou fazer seis pontos altos. Um. Dois. Três. Repare que tá ficando somente uma carreirinha de argolinha, ó. Bem aqui no meinho da nossa pétala, tá? Quatro. Quatro pontos altos. Cinco pontos altos. E aqui, sobre a minha próxima argolinha, meu sexto ponto alto. Seis pontos altos. E na última alcinha aqui, um meio ponto alto. Certo? Entrei aqui, busco o fio, passo por todo mundo junto. Então, aqui eu fiz mais uma pétala. A nossa pétala, ela vai ter duas carreiras, tá? Essa é só a primeira. Então, agora, finalizou mais uma pétala, você vem aqui no grupinho de sete pontos baixos, sobre o primeiro ponto, pegando aqui na alcinha da frente, você faz um ponto baixíssimo. E nos demais, pegando na alcinha, somente na alcinha da frente, cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro e cinco. E no próximo, que já é aqui bem no pezinho, ó, um ponto baixíssimo. E dá seguimento na próxima pétala, repetindo o mesmo que nós fizemos nestas duas. Eu vou dar a volta, então, em todo o meu suplá e volto pra gente finalizar a última carreira de pétala. Bom, pessoal, aqui eu estou fazendo, ó, vou iniciar a minha última pétala e eu vim trazer uma dica pra vocês. Aqui eu já fiz meu ponto baixíssimo, meus cinco pontos baixos. Agora, aqui, bem no pezinho, tá? Um ponto baixíssimo. E vou iniciar a minha pétala. Vem aqui no primeiro, na primeira argolinha, meu meio ponto alto. A dica que eu quero trazer pra vocês é pro pessoal que tem um ponto muito apertadinho, assim como o meu. Então, às vezes, pode ter dificuldade em estar executando a pétala, pegando nos pontinhos. Aqui onde nós íamos descendo fazendo ponto baixíssimo, se você preferir, você pode fazer ponto baixo. E a outra dica é você fazer as pétalas com uma agulha de numeração menor, tá? Aí, fica mais prático, mais ágil também o seu trabalho. Então, continuando aqui, normalmente, a gente vem aqui na próxima argolinha. Agora, é um ponto alto. Nós vamos trabalhar os nossos seis pontos altos, tá? Aqui é o meu segundo. Terceiro. Aqui, meu sexto ponto alto. Agora, dois meio ponto alto. Vem na próxima argolinha, puxa todo mundo junto. Mais um meio ponto alto. Agora, eu tenho aqui minha argolinha bem aqui no cantinho, bem no pezinho do meu pendão. Eu venho nessa primeira argolinha, dois pontos baixos. Um e dois, no mesmo lugar. Agora, aqui pra descer, aonde eu vi mais dificuldade, no meu caso, que tem um ponto mais apertadinho. Como eu tenho essa agulha aqui de duas pontas, desse lado é dois e meio, eu venho trabalhando deste lado com essa agulha aqui, pra facilitar o meu trabalho. Então, nessa próxima argolinha, é dois pontos baixos. Como a agulha é mais fininha, ela facilita o meu trabalho. Só que, ó, eu alongo o fio. Mais um ponto baixo na mesma argolinha. Pra que ele não fique muito apertadinho, tá? Agora, na próxima argolinha, eu faço o meu meio ponto alto, puxo e puxo todo mundo junto. Então, como a agulha é mais de uma numeração menor, ela facilita o meu trabalho aqui na parte que eu vou descendo, tá bom? Então, fica essa dica aí pro pessoal que tem um ponto muito apertadinho, assim como o meu também. Agora, aqui um meio ponto alto, certo? Então, aqui meu segundo meio ponto alto, no próximo eu começo a trabalhar meus pontos altos, que são seis no total. E aqui o meu sexto ponto alto. Ainda estou com a agulha de numeração menor, tá? Aí, eu venho aqui na minha última alcinha, um meio ponto alto, puxa todo mundo junto. Aí, como eu tenho essa agulha, ó, já me facilita, eu viro a minha agulha, volto a trabalhar com a três e meio, retomo o trabalho, venho aqui na próxima alcinha, ponto baixíssimo. Aí, aqui, um ponto baixo. Aí, agora aqui, no caso, já cheguei aqui onde nós iniciamos, aquelas duas correntinhas que fez a vez o nosso primeiro ponto baixo. Eu venho aqui bem no pezinho, ó, pegando nas alcinhas, na segunda correntinha, um ponto baixíssimo, finalizei. Então, pessoal, nossa primeira carreira de pétala ficou desta forma aqui, ó, tá? Nossas dezoito pétalas, tudo trabalhado. Agora, pra finalizar o nosso trabalho, daqui onde eu finalizei com ponto baixíssimo, eu vou laçar o meu fio. Eu vim aqui na minha pétala, onde eu tenho meu meio ponto alto, meus seis pontos altos, eu venho sobre aqui, ó, o meu meio ponto alto, e vou trabalhar um meio ponto alto também, olha. Puxa todo mundo junto, certo? Fica bem rente aqui. Laço o fio, venho no meu ponto alto, e vou trabalhar ponto alto sobre cada ponto, que eu tenho seis no total. Então, aqui já dois, três, quatro, cinco pontos altos, seis pontos altos. Agora, eu tenho dois meio ponto alto, laço o fio, trabalho meio ponto alto, meio ponto alto, laço no próximo, meio ponto alto. Agora, aqui é onde eu tenho dois pontos baixos e dois pontos baixos já na parte aqui descendo. Eu venho sobre o meu primeiro ponto baixo, olha, trabalho um ponto baixo. Sobre o segundo, eu vou trabalhar dois pontos baixos, aliás, desculpa, sobre o mesmo ponto. Dois pontos baixos. Aí, agora, aqui na parte já descendo, onde eu tenho dois pontos baixos, sobre o primeiro, eu trabalho dois pontos baixos sobre o mesmo ponto. E no próximo, um ponto baixo, certo? Formando aqui, ó, a curvinha da nossa pétala. Ela fica arredondada mesmo. Aí, agora, aqui na parte descendo, eu tenho dois meios pontos altos e seis pontos altos e um meio ponto alto aqui no final. Vou repetir o mesmo procedimento. Meio ponto alto, meio ponto alto. E agora, meus seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E o último aqui é meio ponto alto. Laço, busco o fio, laço, passo por todo mundo junto, certo? Então, fica dessa forma aqui, ó, a nossa pétala. Agora, pra finalizar, eu tenho aqui meus cinco pontos baixos. Eu vou pular um, dois. No terceiro, eu faço um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu laço o fio, venho para a minha próxima pétala. Já lá no meu meio ponto alto, ó, já faço um meio ponto alto. Certo? Dessa forma aqui. E vou repetir o mesmo procedimento. Ponto alto sobre ponto alto, meus seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, eu tenho dois meio ponto alto. Laço, venho sobre o ponto, meio ponto alto. Puxo todo mundo junto, mais um meio ponto alto aqui. Laço, puxo todo mundo junto. Agora, eu tenho dois pontos baixos e aqui dois pontos baixos do outro lado. Venho sobre o primeiro ponto baixo, um ponto baixo. Sobre o segundo, trabalho dois pontos baixos sobre o mesmo ponto. Venho para os dois pontos baixos deste lado. Sobre o primeiro, eu trabalho dois pontos baixos. Um, dois. No próximo, um ponto baixo. Agora, eu venho descendo por este lado e repetindo o mesmo procedimento. Um meio ponto alto, mais um meio ponto alto no próximo e os demais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E sobre o último, é um meio ponto alto. Pronto, laço, busco o fio, passo por todo mundo junto. Venho nos meus cinco pontos baixos, pulo um, dois. No terceiro, faço um ponto baixíssimo. Certo? Agora, eu vou laçar o fio e iniciar tudo novamente na minha próxima pétala. Depois do ponto baixíssimo, eu já venho direto para o meio ponto alto, ó. Aqui no meu meio ponto alto, eu já faço um meio ponto alto também. E repito os outros pontos altos. Normalmente, tudo que a gente fez nas outras duas pétalas, nós vamos repetir em todas. E vai ficando dessa forma aqui, ó. Certo, pessoal? Então, eu vou trabalhar por todas as minhas pétalas. E já volto finalizando junto com vocês, pra gente fazer aqui, ó, aquelas argolinhas, tá joia? Bom, pessoal, aqui eu estou concluindo a minha última pétala, meu último meio ponto alto. Eu venho aqui, ó, naquele primeiro pontinho baixíssimo que fizemos, lembra, ó? Pego nas duas cordinhas, tá? Lá no início da nossa primeira pétala, faço um ponto baixíssimo. Aí, agora, no caso, pode cortar o fio e fazer o arremate. Ainda dou uma laçadinha aqui por dentro, ó. Certo? Dessa forma. Levo o fio aqui pra trás, no avesso, tá? Pra você que está iniciando aí na arte do crochê. É dessa forma que eu faço os arremates em todos os meus trabalhos. Trouxe o fio aqui pro lado de trás. Aqui, eu vou dividir o meu fio ao meio. Em duas partes. Pego ainda um fiozinho aqui na parte de trás. Passo uma parte pra cá, deixo outra pra lá. E dou uns dois, três nozinhos, ó. Um, dois. Se você preferir, pode fazer três nozinhos. E você esconde esse excesso de fio ainda que sobrou por dentro de alguns pontinhos aqui na parte de trás também. Este aqui que tá sobrando também, ó, é o fio lá onde nós iniciamos, tá? Aí, você faz o mesmo arremate. E a sobrinha, você pode estar cortando. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a nossa peça. Olha, estamos dessa forma aqui. Fica certinho nossas pétalas, ó. Uma do ladinho da outra, tá? Olha. Fica bem legal, bem sentadinho. Fica bem bacana, bem certinho as nossas pétalas. Mas, eu gostei bastante. Agora, nós vamos fazer, pessoal, aquelas alcinhas aqui que é bem simples também. E eu vou fazer aqui no amarelinho também, tá? É bem prático, é bem rapidinho. Nós temos, então, essas duas carreirinhas aqui, ó. Com essas nervurinhas que ficou aparecendo. É nessas duas carreirinhas. Uma bem próxima à outra. Repare que as de baixo, ela tem uma distância maior uma da outra. Então, nessas duas aqui que estão bem próximas. Nós vamos iniciar. Eu vou prender o meu fio, então, nessa primeira alcinha. Que ela está um ponto após aqui, ó. O início da minha pétala, tá? Então, eu vou prender o meu fio aqui. Vou passar aqui e vou dar um nozinho mesmo, tá bom? Dou um nozinho e deixo um pedacinho pra depois eu fazer o arremate. Eu vou entrar aqui nessa mesma alcinha. E vou subir aqui oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se você quer que fica maior, tá? Aquelas alcinhas aí você faça mais. Aí, você pode dar uma dobradinha assim no seu trabalho pra te facilitar a fazer essas carreirinhas, tá vendo? Nós vamos trabalhar por toda essa primeira carreira aqui, ó. Que ficou essas nervurinhas aparecendo. Depois, nós vamos fazer o mesmo procedimento nessa de baixo. Então, feito aqui o meu cordão de oito correntinhas. Eu estou nesta argolinha aqui que eu prendi. Eu vou pular a próxima e na seguinte eu prendo com ponto baixo. Prendi aqui com ponto baixo, eu vou subir novamente oito correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Aí, eu prendi nesta argolinha, eu vou pular uma e na seguinte eu prendo com ponto baixo. É só isso. E novamente, oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Estou nesta argolinha, eu pulo a seguinte e na próxima eu prendo com ponto baixo. Certo? Olha. Fica desta forma aqui, ó. E vai criando aquelas babadinhas, tá bom? Que depois a gente vai arrumar assim certinho. Cobre até um pouquinho da nossa pétala. Então, eu vou trabalhar por toda a volta. E depois, na carreira aqui de baixo, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Bom, pessoal, olha, aqui estamos desta forma. Eu já dei toda a volta, estou na minha última argola. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo lá no pezinho, ó, da minha primeira argolinha, tá? Eu entro aqui no mesmo lugar, este aqui é o meu fiozinho do arremate. E faço aqui, ó, um ponto baixíssimo, finalizando essa minha carreira, ó. Passa por dentro do pontinho. Agora, pra mim não cortar o fio e iniciar aqui a outra carreira com esse mesmo procedimento, eu faço o seguinte, pra não precisar cortar o fio. Olha, eu já vim aqui na carreira anterior, ó, a de baixo, onde nós vamos trabalhar também. Entro aqui com a agulha, olha, tá vendo? Pego o meu fio aqui e faço um ponto baixíssimo. Passei e passei pelo fiozinho. Então, assim, eu já fico aqui na minha carreirinha de baixo, aonde eu vou vir trabalhando o mesmo procedimento. E não danifica, ó, não danifica em nada a minha outra carreira onde eu acabei de finalizar, tá? Porque uma tampa a outra. Então, aqui eu já vou subir oito correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E venho fazendo o mesmo procedimento, porém agora nesta carreirinha aqui, ó, tá? E assim nós vamos finalizar o nosso suplá. Fiz oito correntinhas, estou nessa argolinha, vou pular a próxima e na seguinte eu prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, oito correntinhas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estou nessa argolinha, pulo a seguinte e na próxima ponto baixo. Subo oito correntinhas e dou o segmento por toda a volta. Bom, pessoal, e aqui também eu já terminei a minha segunda carreirinha, tá? Com o mesmo procedimento. Minha última alcinha, ó, aqui foi onde a gente desceu já daqui da última carreira, né? A última argola da carreira de cima. E já fizemos um ponto baixíssimo aqui na carreira de baixo, ó. Então, aqui nesse mesmo pontinho onde fizemos um pontinho baixíssimo, você faça o ponto baixíssimo agora finalizando esta carreira aqui de baixo, certo? Feito aqui o ponto baixíssimo, pode cortar o fio e fazer o arremate. Bom, pessoal, aqui eu já fiz todos os meus arremates, ficou desta forma aqui o nosso suplá, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o lado avesso, olha como que fica o acabamento aqui do lado avesso, certo? Eu gostei bastante do resultado, ficou realmente um encanto e eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais que você participa. E não deixe de assistir nossos vídeos sugeridos, que aparecem aqui no cantinho da tela pra vocês. Então, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus